Pedir permissão ao povo católico e à Igreja Católica para repercutir aqui nessa casa o discurso preferido pelo Papa Francisco. Eu gostaria de ressaltar aqui nesta casa a profunda impressão que me causou, Sr. Presidente, o discurso do Papa Francisco durante o encontro com os movimentos populares de todo o mundo. Na semana passada, na Bolívia, na cidade de Santa Cruz de La Sierra. De maneira contundente, de forma clara e sem margem a qualquer tipo de dúvida, o Papa colocou o dedo nas feridas do mundo e afirmou, de forma categórica, o que é preciso fazer sem medo. Precisamos e queremos mudança no mundo inteiro. Dirigindo-se a quilombolas, indígenas, catadores de papel, o Papa disse que há um elo invisível entre todas as injustiças. Segundo ele, Srs. Deputados, é preciso reconhecer que essa realidade destrutiva corresponde a um sistema que impôs a lógica do lucro, a lógica do capital a todo custo, sem pensar na exclusão social e na destruição da natureza. Sem medo de ser chamado de comunista, entre aspas. Aliás, ele até brincou com isso, afirmando que sempre que fala sobre a terra, teto e trabalho, os três tês, dizem que ele é comunista, Sr. Presidente. O Papa reafirmou que esses três direitos pelos quais os povos do mundo inteiro lutam, são direitos sagrados e estão no centro do Evangelho. Aspas, a distribuição justa dos frutos da terra e do trabalho humano não é a meira filantropia, é o dever moral, afirmou ele. E as mudanças urgentes necessárias, disse o Papa, serão promovidas pelos povos, como um processo e não porque se impõe uma opção política, mas como uma conversão sincera de atitudes, onde a paixão por semear, por regar serenamente o que os outros virão florescer, substitui a ansiedade de ocupar todos os espaços de poder disponíveis e de ver resultados imediatos fechados. O Papa disse que é preciso ter cuidado com o excesso de diagnósticos, que às vezes nos levam a um pessimismo charlatão ou a ficar até feliz com o negativo. Muitas vezes, disse o Santo Pontífice, ao ver as notícias trágicas de todos os dias, pensamos que não há nada a fazer se não cuidar de nós, mesmo e do pequeno ciclo da família e dos amigos. Na sua santa humildade, o Papa disse ainda que não tem receita para as mudanças necessárias, mas propôs três, senhor presidente, grandes tarefas que requerem a contribuição do conjunto dos movimentos populares. A primeira tarefa, segundo o Santo Pontífice, é pôr a economia a serviço dos povos para o líder da igreja católica. Devemos dizer mão à economia de exclusão e desigualdades, onde o dinheiro reina em vez de servir. A segunda tarefa, senhor presidente, é unir os povos no caminho da paz e da justiça. Os povos do mundo inteiro querem ser artífices do seu destino, disse o Papa, e não querem tutelas, onde o mais forte subordina o mais fraco. E, por fim, a terceira tarefa que todos os cristãos devem assumir, defender a mãe terra, a casa comum em todos nós, que está sendo devastada em nome do sistema capitalista, que vê o lucro como fim em si mesmo. De forma dura, o Papa disse ainda que, por trás de todo sofrimento, morte e destruição a que assistimos hoje, se sente o cheiro do que ele chamou de esterco do diabo, a ambição desenfreada por dinheiro. E advertiu, o serviço é o bem comum, não pode ficar em segundo plano, pois quando o capital se torna um ídolo e dirige as opções dos seres humanos, arruina a sociedade. A ruína sociedade condena o homem, o transforma em escravo e destrói fraternidade entre os seres, entre os povos. Em momento de todas as hipocrisias e minhas verdades, é um alento ver o dirigente máximo dos católicos denunciar o novo colonialismo, denunciar a influência das empresas transnacionais, aos subordinários de economias locais e o monopólio dos meios de comunicação social, que impõe padrões alienantes de consumo e uma uniformidade cultural, que é um verdadeiro colonialismo ideológico, senhor presidente. Por fim, o Papa Francisco disse que o futuro da humanidade não está nunca mais nas mãos das grandes dirigentes, das grandes potências e das elites. Ele está, concordo, totalmente com o poder, nas mãos dos povos, na capacidade de organizar com humildade e convicção todo o processo de mudança que as canseiam. Ao fim do seu discurso, o Papa disse aí, senhor presidente, que todos devem se unir e dizer, do fundo do coração, nenhuma família sem teto, nenhum companheiro sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhum povo... Ele ligou para a gente e pediu para a gente procurar de novo. Ele falou que, inclusive, se fosse preciso, ele até vinha junto, mas ele está programando de vir fazer um... Mais no final de agosto, início de setembro... Senhor presidente, antes do deputado Rocha, se permite vir daqui como lido, enquanto ele vai à tribuna, gostaria de fazer um apelo ao secretário de Educação do Estado de Pernambuco e ao governador, em relação à medida que foi tomada, sem o respectivo diálogo com a população da cidade de Barreiros. O fechamento da gerencia...